e é meus queridos tudo bem com vocês eu sou Diego gente seguinte a gente tá com problema muito sério aqui agora hein o que que vocês acham eleições 2023 e é meus queridos estamos com problema muito sério no mundo aí que é o seguinte a gente tá tendo guerra Rússia e Ucrânia temos eleição 2022 que tá esse caos só que o jogador de Pokémon só quer saber da Giratina mano não tem jeito Giratina não veio de novo meus queridos como é que a gente faz Olha isso tem nada aqui não vou mostrar o chat para vocês o pessoal tá empavoroso aqui ó pessoal tá empavoroso tá louco para saber cadê a Giratina isso aqui é só os resultados até agora tá 1034 ó Giratina tem ainda hoje bicho até madrugada sem nada realmente não conheço nenhum gato nem Giratina não começou né não conheço aí é o seguinte é o cara tá doente ou isso aqui eu não sabia não eu colocar menorzinho aqui para a gente poder ler que não tá aí agora dá para ler aí o problema é que o cara que coloca os eventos está doente tadinho Nossa esperança que ele tenha deixado o programa para entrar agora a é a Giratina vai ser as 10 horas não 10 horas não 10 horas já é e eu tô olhando aqui não tem acabei de logar é e o povo e o pessoal tá aqui ó pedindo a gente tem 700 menções a Giratina o todo era para ter vindo ontem né que era para ter vindo dia 4 não veio aí falou que eu vim dia 5 não veio também eu não sei que dia que dia que vai vir eu sinceramente tava esperando não apareceu nada e aí tamo 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 aí entendeu é isso não tem o que dizer o eu acho eu nem tenho certeza de quanto que vai liberar mas eu acho que quem for arriscar na Giratina agora não consegue mais usar ela não porque eu não sei quantos vezes o dia que ela fica a gente tá com três horas para acabar o o campeonato aqui de CP power então independente de quem ganhar se passar mais um pouquinho já não dá para usar ela mais entender não sei quem tá querendo usar para dar uma turbinada do time mas não vai dar porque o ranking tá aqui no 12 Giratina apareceu não vai dar para subir é pessoal que tinha perguntado vou aproveitar para mostrar para vocês o que que eu tinha gastado nesse game o que que eu tinha gastado nesse game como que eu gastei ó pessoal eu gastei aqui ó 399 um grau do pacotezinho pacote de 299 pacote de 1,99 só aqui ó eu já consigo deixar o grado mais um né normal mais quatro mais cinco mais seis aí depois eu comprei também um pacote isso aqui eu não não recomendo para todo mundo que é caro tá eu comprei esse pacote aqui ó meu pacote tanker que eu ganhei o meu item especial que é o Unger Power Brass ele custou 999 e 99 só que ele é muito caro já tô adiantando para vocês eu não sei se compensa esses aqui eu eu digo que compensa porque é barato tá 99 mais 299 mais 399 aqui você já consegue deixar o grau do mais seis e vocês vão gastar aí ó pouquinho vai dar uns oito dólares mais ou menos é vai dar oito dólares ó oito do dólar vocês conseguem o grau do mais seis beleza outra coisa que eu fiz também é isso aqui ó e eu comprei um desse e um deles para me ganhar três fragmentos universal por dia é 50 de energia 400 de diamante aí é que eu ganho mais um aqui eu ganho 50 de novo mais 200 diamante aqui eu também gastei sete dólar que é cinco mais dois sete então ao total foram 15 dólares investidos deixa eu ver quanto que vai dar eu acho que o dólar tava assim que pouco o real tava assim que pouco vai ser 15 vezes 5 75 reais esse foi o valor que eu coloquei aí usar de mim tinha me dado um pack com 99 que é o pack de incentivo né para quem joga que é esse aqui ó por isso que eu falei para vocês eu só comprei porque era incentivo a ver já já que eu tô ganhando como criador eu vou usar então eu usei todo o valor que eles me deu para comprar um pack desse esse aqui foi eu que paguei do meu bolso tá pessoal eu donei também não pensem que eu só gastei o patrocínio não o patrocínio foi esse aqui ó beleza por por criar conteúdo e tudo mais e esse aqui foi o que eu comprei isso aqui tudo eu paguei mesmo do meu bolso tá 75 aqui foi por conta minha então esse foi o gasto que eu fiz eu comprei esses aqui e comprei também aqueles esses aqui que eu acabei de mostrar vocês aí você que eu também paguei beleza e esse foi o gasto que eu fiz a deixa eu fazer um gasto total né vamos ver pera aí deixa eu voltar lá vou fazer uma conta total de quanto eu gastei fora patrocínio tá pessoal então vamos colocar aqui deixa eu pegar aqui calculadora de novo então foi 499 mais um e 99 mais isso aqui fosse que eu paguei um 99 agora agora vamos aqui ó ó e mais 99 e mais 299 e mais e 399 vai dar 1495 que eu colocar aqui eu não tinha colocado vírgula 14.95 isso aqui em dólar tá 15 né 15 dólar eu já fiz a conta né vezes 5 dá 75 é isso mesmo então pessoal esse foi o valor que eu já tinha feito a conta e deu branco o valor que eu investi no jogo foi exatamente esse esse eu paguei do meu bolso tá tem até o a fatura para mostrar se alguém quiser esse foi o valor que eu paguei do meu bolso qual que foi o que eu ganhei de incentivo eu ganhei 99 se eu tivesse feito parecido com que o outro jogador que a gente tem que disputa o ranking comigo inclusive eu e ele tá disputando o primeiro lugar a diferença que tá em oitavo ele tá com grau de mais 8 e aí ele consegue me derrotar a maioria das vezes aqui ó ele fez diferente de mim vocês podem ver que ele não ele não ele não é tem o item especial do grau de aló ele tá com o item normal pode ver que os itens ele quase não tem na verdade ó o único item que ele tem aqui é o do do scissor dele que ele usa que é uma king's rock e esse aqui ele ganha com blaskin né ó o scissor dele tem uma king's rock o graninja eu acho que não tem item também é e o grau de ele também não tem item então o que que ele fez diferente de mim vou mostrar para vocês também aí vocês escolhe como vocês vai gastar vai eu tô falando para ele que o grau do 8 dele tá difícil demais de matar ele deixou o grau do mais oito meu tá mais sete qual que a diferença a diferença que quando ele foi comprar os pacotes aqui ó ele optou por não pegar esse aqui né de 99 que eu peguei ó tá vendo tá é 3 barra 4 você só pode comprar esse pacote quatro vezes ele comprou mais esses pacotes aqui ó ele gastou vendo pegando aqui assim ó e aí o ele gastou o dinheiro dele com mais grau do aqui porque que eu comprei o item é porque o item eu já uso né vou deixar guardado o meu grau do já tá mais sete daqui a pouco eu consigo para ele para mais oito beleza ela já tá mais sete eu preciso de mais mais dois para deixar mais oito fragmento universal tem o 20 precisa de 40 então né não precisa 60 né 80 é 80 eu preciso de 60 fragmento é universal que ó eu tenho 37 que dá o equivalente a 12 e eu acredito que daqui para o final do mês deixa eu fazer uma outra conta para vocês como eu assinei aquele plano sim lá de ganhar três por dia hoje eu tô o cara da matemática três por dia eu vou ganhar quatro né que eu acabei o de três e o de um de um e o de três então é quatro as vezes 30 e o mano que que eu fiz errado peraí quatro vezes 30 e eu vou ganhar 120 fragmento a gente precisa de 80 e eu podia colocar menos né 120 e menos 80 e aí ó eu vou ficar com 40 fragmento como eu vou ganhar aquele fragmento esse aqui ó que é o e eu tenho que arrumar só mais 40 desse que eu consigo então no final do mês né quando acabar o pacote que eu coloquei deixa meu groto mais oito aí já vai ficar mais ou menos igual o do do menino lá que eu fico competindo e a mãe ele pode estar mais nova mas ele já não vai fazer tanta diferença tá pessoal o que tá fazendo ele ele segurar o pvp é essa habilidade passiva aqui ó ó é incrível de frente da vez inicial 25 por cento poder de ataque aí vem aqui ó blind effect reduz todos os vídeos acurá-se em 20 por cento com isso aqui eu não consigo acertar os pokémon do cara mano eu vou ver se eu faço uma batalha aqui só para vocês verem ó vamos atacar ele aqui qual já ataquei todas as outras não ainda tem mais duas vamos tá aquele aqui uma vez para vocês verem eu erro praticamente todos os ataques que eu dou nele e aí tá fazendo ele conseguir segurar legal pvp mesmo eu tendo item mais forte tipo assim meu time tá bom mas como ele tá com essa parada do grau do dele mais 8 ele consegue esquivar de parte dos ataques eu vou contar quantos ataques eu errei vamos ver e aí ó dessa vez eu acertei o ataque é o do guarda grau do já errei o cícero eu acertei eu errei não eu acho que eu acertei só o dano que foi pouco mesmo aí ó errei o meu tio agora ele acertou meu o cícero acertei mas né que custo o greninja acertou não vim acertou o grau do dele tá achou o hp drasticamente ó ó grau do item ali olha isso mano o greninja dele ficou só com a capinha do hp mano só rapinha beleza scissor matou regigas scissor morreu scissor dele também morreu meu grau do morreu e aí sobrou meu tio com o regigas dele como o meu regigas já autou eu acho que o dele vai ganhar não sei se ele farmou dele né vai depender se ele não formou talvez eu ganho não eu acho que eu perco agora é ganhei mas não é sempre não tá pessoal eu vou falar para vocês não é sempre que alguém dele na maioria das vezes eu faço é perder porque o time dele ele simplesmente não eu erro muito ataque entendeu mas assim que eu vou deixar meu grau do mais oito aí eu já vai ficar bom já vai ficar bons aço para mim entender eu acho que eu ganhei as outras duas né deixa eu ver aqui como é que tá o nosso placar e aí eu ganhei duas três na verdade e aí eu a seis horas atrás eu perdi para ele aí depois eu ganhei a gente tá nessa briga aí já tem um pouco tempo ganha perde ganha perto mas tá massa eu tô gostando do pvp desse jeito aí pessoal esse foi a maneira que eu gastei aí o meus valores quanto que eu investi 75 reais para deixar o meu grau do mais seis e ganhar os fragmentos ali que vai dar o equivalente a dois grau do praticamente ele vai ficar mais sete no caso de vocês vai ficar mais sete se vocês fizerem igual para mim que já tinha outro eu já tô mais sete então vou deixar o meu mais oito a daqui final do mês eu consigo lutar de igual para igual o meu colega ali e aí já vai ficar bem mais de boa para gente tirar pvp a diferença é que ele tem o meu tio mas isso a gente resolve depois eu vou colocar um outro pokémon no lugar também meu vip com dele tá parecido eu acho que eu vou donar mais um pouquinho para mim completar e pegar o vip o vip 12 que aí eu pego meu tio também aí nosso time vai ficar igual vou donar isso aqui ó que é o que tá faltando para mim pegar o meu tio aí eu pego meu tio já vou já vou já vou para bastante já tô forte agora agora mas com o meu tio eu já vou ficar mais forte ainda vai liberar meu tio ela praticamente vai liberar meu tio né eu perdi para dar 5.15 porcento nossas cara era se eu pegasse o vip 13 em ó 160 fragmentos mil tio povo ver essa possibilidade aqui ó que dá para mim o pau meu tio de para mais seis mano nossa vai ficar bom fora os itens em que a gente ganha ó a tá outra coisa mas isso é só para quem tiver donando pesado tá quem quiser investir no rejigas pesado pode investir tá colocando aqui ó comidinha e tudo mais porque o a frente chip dele é a mesma do meu tio tá mostrar aqui para vocês lá o pokémon do tipo dark específico normal ou seja quando eu pegar o meu tio eu só vou resetar o rejigas aqui e passar para o meu tio então vai ficar show de bola esse aí é o nosso vídeo já que não tem giratina eu falei que ia fazer um vídeo de como que eu gastei o meu como que foi o meu vip 11 foi basicamente assim que eu gastei mas é isso meus queridos obrigado por te dar compartilha não se inscreva no canal comenta embaixo você achou vejo vocês próximo vídeo e tchau